A casa completamente revirada. Na sala, objetos espalhados pelo chão. No quarto, os armários foram esvaziados e os colchões retirados das camas. Os ladrões levaram todos os objetos de valor e deixaram um rastro de destruição. Nem as plantas foram poupadas. A dona desta casa, na zona sul de Teresina, prefere não se identificar, mas conversou com o repórter Tony Black. Não tinha gente em casa no momento em que eles iam? Não, não tinha não. Eu limpei minha casa, passei a manhã todinha, lavei roupa, limpei. Deixou tudo gomado, como é de ir na história? Uhum. Quando chegou? Aí chegou, o dono pegou e levou. Só de que aí foi só o dono. Apareceu um novo dono, né? É. No período de fim de ano, crescem os riscos de arrombamento a residências. Os criminosos preferem invadir as casas quando os moradores estão fora. Nós temos conhecimento de entradas em residências onde não tem familiares, né? É o que configura aí uma prática penal do furto. Mas essa neutralização da família, nós não temos registros aqui ainda no Copom. Pode até, evidentemente, ter acontecido, mas nós não temos esses registros aqui no Copom. Então, se você vai viajar, passar o Natal longe de casa, é bom ficar atento às dicas, para que na volta você não tome um susto em um prejuízo daqueles. Mas a ideia é que aqueles que estiverem dentro de casa, que saírem para as festas, sempre se cercar dos cuidados que são indispensáveis para a sua segurança, como no momento da saída, no momento da entrada. Ao sair, perceba que não existe moto ou veículos estranhos naquela rua, no momento da sua saída, ao adentrar também da mesma forma. Se perceber alguma pessoa estranha, algum veículo estranho, pessoas em motocicleta, ligar imediatamente para o 190, para que a polícia militar, para que as forças de segurança possam chegar o mais próximo possível.